Isso aqui eu estou pregando para quem vai ficar Só que tem um povo que está me ouvindo que vai subir Oh glória Eita, deixa Deus afiar seu ouvido, afinar O dia zapão celestial tem que passar no seu ouvido para trazer afinação Porque a qualquer momento Deus vai dizer, arcanjo Toca a trombeta E a qualquer momento vai soar Oh glória Chegou a hora de reunir todos os santos e eleitos De toda parte do globo A trombeta vai soar em São Paulo A trombeta vai soar no Rio A trombeta vai soar no Brasil A trombeta vai soar na América A trombeta vai soar E os crentes serão arrebatos Mas é você que pega essa palavra Mas é você que pega essa palavra Olha pra cá Você acha que se a trombeta soar a gente vai ficar assim? Eu penso que em momentos antes da trombeta soar a gente vai sentir algo Fala pra mim Parou Eu antes de ficar doente Eu falei com a minha esposa assim Filha Sentindo a dor no corpo Mas até que um carro passou em cima de mim Se antes da doença me pegar Ela já anunciou que ela já estava chegando Então as 500 da trombeta soar Deus não vai dar um toque? Eita glória Eu não sei se vai ser um arrepio Eu não sei se vai ser aquele fogo aqui por dentro Oh glória Eita glória Imagina Imagina a trombeta soando e teu corpo fazendo isso Sendo transformado Em um corpo mortal Em um corpo imortal Em um corpo corruptível Em um corpo incorruptível A hora que a trombeta soar Se eu vou salvar Se tudo derrubar Eu vou parar agora A hora que você ouvir o som da trombeta se prepara O que era mortal se transformará Em imortal O que era corruptível Se transformará Em incorruptível A trombeta vai ser Se arrebatar a louva Sabe o que é o louva a Deus E está nessa igreja aqui? É que a igreja está pulando E dando glória Não é porque eu estou falando que Jesus vai dar carro A igreja está glorificando Não é porque eu estou falando que Jesus vai dar cura A igreja está pulando Porque eu estou dizendo que elas vão sendo arrebatadas Essa é uma igreja verdadeira Essa é uma igreja verdadeira O que te alegra É o desejo que você vai subir O que te alegra É que o diabo vai vir Mas a igreja está pulando Mas a igreja está pulando Mas a igreja vai subir Abre a boca, profeta Abre a boca, Marox Abre a boca, profeta Se a palavra que eu estou pregando É verdade E se aquilo que Jesus falou na Bíblia É verdadeiro Que se dois concordarem Na terra, no céu será feito Então Deus vai dar um sinal Aqui agora Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado Pega, não fica com medo do corona não Você já está aqui dentro Eu vou falar uma verdade aqui Não estou sendo incoerente não Estou sendo verdadeiro Rapaz Se tu não morreu até agora É porque Deus já te imunizou Irmão Eu sei que a maioria dos crentes que está usando a máscara aqui É por obediência à lei Não é porque teme não Porque quem serve a Deus não teme o mal e nem a morte Porque ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque se esse vírus me matar Eu sei pra onde eu vou Oh glória Tem gente que morreu por esse vírus Mas pergunta se eles querem voltar pra terra agora Depois que conheceu as mansões celestiais Ninguém quer voltar mais Olha pra pessoa que está do seu lado e diz assim Eu tenho uma notícia da parte de Deus pra te dar Fala, segura só mais um pouquinho Porque daqui a pouco A trombeta vai soar E eu e você vai pra casa Vamos pra casa Cadê você que vai abrir a boca pra dar olha? Olha a boca, meu peda Olha a boca, meu peda Olha a boca, meu peda Olha a boca, meu peda